Polícia Civil prende líder do movimento de resistência popular que extorquia dinheiro de integrantes do movimento. Ele e seis pessoas foram parar na cadeia. Vamos ver com Cris Otaviano. As extorsões teriam começado depois que Edson Francisco Silva, apontado como líder do bando, rompeu com outro movimento popular, o MTST. Sob liderança de Edson, teria sido fundado um movimento de resistência popular. A primeira ação do grupo foi um acampamento na frente da Secretaria de Fazenda do DF, em julho desse ano. A manifestação seria para exigir do governo o pagamento de um auxílio aluguel no valor de 600 reais. Uma taxa de 50 reais desse montante deveria ser repassada para Edson, a mulher dele e outros integrantes da chamada liderança do grupo. Inicialmente, era 50 reais por mês, descontados dos 600 do auxílio aluguel que as pessoas recebiam. Depois isso cresceu e atualmente é 300 reais que a pessoa tem que partilhar com essa liderança. Pelo menos 80 integrantes do movimento passaram a ser coagidos para pagar as mensalidades. O grupo partiu para novas ações. Invadiu o Hotel St. Peter, no setor hoteleiro norte. Recém-reformado e imobiliado, o hotel foi saqueado. Parte do que foi levado foi vendido por Edson e seus compartos. O dinheiro arrecadado era usado para comprar armas e também pagava uma espécie de salário para três postos jagunços, também presos nessa terça-feira. O Edson se cercou de pessoas com histórico criminal de violência, entendeu? Essas pessoas foram armadas, inclusive, e a gente pode afirmar que parte da contribuição desse dinheiro foi usado para aquisição de armas. Para aquisição de armas. E essas armas ficavam com o Gilson, que era o chefe da segurança dele. E sempre que havia a necessidade de uso da violência, o Gilson levava essas armas, partilhava com o grupo de jagunços e eles iam lá e praticavam as ações criminosas. Na casa de Gilson foram encontrados algemas, espadas, quatro revólveres e muita munição, usados para coagir mal pagadores. Durante as apreensões, a polícia também encontrou 26 mil reais. Dinheiro possivelmente recebido na semana passada, quando os integrantes do movimento receberam o auxílio aluguel do governo. As taxas subiram para 300 reais a serem passadas para os líderes do movimento de resistência popular nos últimos três meses. O aumento de custo para os integrantes do grupo é justificado pelos líderes por conta das invasões e movimentações que têm sido necessárias. Como a invasão do Hotel St. Peter, o deslocamento até o Clube Primavera e agora a nova invasão do chamado Torre Hotel. A polícia estima que o grupo já tenha extortido pelo menos 150 mil reais das famílias ligadas ao movimento de resistência popular. Parte desse dinheiro era usado para bancar uma vida confortável para o líder Edson Francisco Silva e para a mulher dele. Nos chamou bastante atenção o fato de Edson e Ilka circularem em um carro de 85 mil reais. Foi adquirido no início desse ano, ele tem o pagamento parcelado, mas eles já pagaram mais de 30 mil reais do valor desse carro. E a gente vê que eles não têm fonte de renda, não trabalham, não têm uma ocupação econômica e mesmo assim estavam morando em um apartamento alugado de classe média e andando nesse veículo de 85 mil reais. Na última semana, um dos jagunços do grupo matou um homem, Padre Bernardo, em torno do DF. O assassinato alertou a justiça quanto à violência dos integrantes do grupo. Além de estar cumprindo pena, porque ele estava cumprindo pena, ele estava em regime de cumprimento de pena trabalhando no órgão público, ele cometeu um homicídio. Ele usou uma das armas apreendidas, provavelmente, quase que indica que sim, para matar uma pessoa há cerca de duas semanas. Esse homicídio não tem relação direta com a atuação do grupo do MRP, porque, na verdade, como são criminosos, eles traficam drogas, eles têm desavenças. Foi uma situação pessoal na qual um dos integrantes matou uma pessoa usando uma arma do grupo ao fim do dia. Então, a gente levou essa circunstância à juíza, que imediatamente deferiu esses mandados de prisão para que a gente tirasse essas pessoas e essas armas de circulação. Parabéns, parabéns à Polícia Civil por essa ação, não é? E essa ação policial, em cima desse líder aí, só comprova a lambança que o GDF fez quando pegou esse líder aí, que não liderava absolutamente nada, e levou todas essas famílias, permitindo que elas ficassem um bom tempo lá no Clube Primavera, não é? Aumentando essa agonia, aumentando a possibilidade de ganhos desse falso líder, que agora é descoberto de uma vez pela Polícia Civil do Distrito Federal. Três pessoas ainda estão foragidas, os sete presos de hoje vão responder por crimes de extorsão, organização criminosa armada e furtos ao Hotel St. Peter. Balanço está de olho e acompanha atentamente.